Ok, ok, eu fui pego de surpresa, admito cara, eu fui pego de surpresa, esse hype todo, esse caminhão aí que Baldur's Gate tá passando por cima de mim, eu não esperava mesmo, eu vou dizer pra vocês que eu fui surpreendido, literalmente eu fui atropelado, até porque eu não conhecia Baldur's Gate até esse ano inclusive, foi esse ano mesmo que eu fui me aprofundar e conhecer um pouquinho mais de Baldur's Gate, inclusive sobre Baldur's Gate, Baldur's Gate 3 aí, que é o que tá causando esse alvoroço todo na internet, e cara, eu vou falar pra vocês que eu basicamente só sabia de Baldur's Gate, que era um jogo que era baseado em um RPG, né, que era baseado de Dungeons & Dragons, né, baseado em D&D, que é um RPG de mesa famoso e muito antigo e tradicional, né, pra quem curte RPG, né, como nós assim. Então, cara, eu assim, com Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, eu nunca tive interesse de jogar esses games, né, cara, mas eu sempre soube ali, até eu sabia que tava pela praça ali, porque, né, eu gosto de RPGs, então eu sabia que existiam jogos assim, mas eu nunca joguei, nunca parei pra jogar e não tive interesse até agora, porque esse Baldur's Gate 3 tá criando interesse em mim de jogar a parada, porque, mano, simplesmente acabou de se tornar aí, há pouco tempo essa semana agora, Baldur's Gate 3 se tornou o jogo mais bem avaliado da história do Metacritic. E aí, enquanto a gente tá aqui no canal, enquanto eu tô aqui no canal, debatendo com a galera, debatendo com vocês, se o game do ano vai ficar com Zelda Tears of the Kingdom, se o jogo do ano vai ficar na mão do Final Fantasy 16, se Starfield vai ser lançado e vai furar o olho de todo mundo, cara, enquanto isso tudo tá acontecendo, enquanto eu tô aqui falando pra vocês, enquanto tem vários canais também aí comentando sobre, simplesmente Baldur's Gate, cara, tá lá longe, Baldur's Gate 3, tá lá distante, no cantinho dele, fazendo o que tá fazendo, sabe, gerando esse público todo que tá gerando, e, mano, calando a boca de todo mundo, basicamente, né, porque, cara, um jogo que tava ali, quietinho, naquele marketingzinho ali dele, tranquilão, nada muito alvoroço, assim, né, sem nenhum muito alvoroço, e tá ali, conquistou esse público inteiro, e tá até gerando interesse em mim, que eu não gosto muito, não é que eu não gosto, né, mas eu não conhecia Baldur's Gate até então, né, só fui conhecer um pouco a mais desse jogo agora, com Baldur's Gate 3, e, mano, junto com isso tudo aí que eu tô falando pra vocês, eu fico pensando na minha cabeça, como isso foi acontecer, cara, e, bom, na minha cabeça, eu acho que até tem como explicar, né, mano, acho que tem como explicar porque que Baldur's Gate 3 tá estourado desse jeito, e é um jogo que não é superestimado pra mim, muita gente diz que, ah, eu vejo muita gente de birra, inclusive, de raiva, falando que, ah, esse Baldur's Gate 3 é superestimado, não era pra tá onde tá, o pessoal só tá falando pra contradizer quem é fã de Zelda, quem é fã de Starfleet, quem é fã de Final Fantasy XVI, sabe, o que só demonstra mais medo, né, da rapaziada que tá dizendo isso, de que Baldur's Gate 3 é ruim e tudo, só pra defender o seu joguinho favorito ali, só pra defender o Zelda Choro do Reino, só pra defender ali o Final Fantasy XVI, e falar que, ah, esse é meu jogo do ano, esse é o melhor jogo do ano, sendo que, cara, Baldur's Gate 3 aí tá amassando, e a gente tem que falar sobre isso, cara, então, pra mim, não é superestimado, se um jogo desse jeito, que não teve tanto marketing, que não teve tanto investimento quanto outros jogos tiveram, né, como o próprio Final Fantasy XVI aí, que a Square gasta uma nota pra fazer, o Zelda Tears of the Kingdom também, que é um baita investimento na Nintendo, e em marketing, a gente tem outdoor lá na Times Square, a gente tem pôster em tudo que é lugar, mano, a gente tem de tudo, a gente tem divulgação em tudo, a gente tem divulgação de material, de edição de colecionador, localizado aqui no Brasil, a Nintendo aqui, desesperada pra vender no Brasil, enquanto isso tudo acontecia, Baldur's Gate 3 lá no cantinho deles, mas eu acho que teve uma coisa que fez Baldur's Gate 3 estourar na mídia, sabe, estourar assim, e eu acho que foi muito por conta do Twitter, porque enquanto todos nós aqui estávamos, né, entusiasmados com outros jogos, debatendo sobre outros jogos, né, tendo como alvo outras coisas pra falar no mundo dos games, o pessoal lá da Larian Studios tava bem quietinha, trabalhando no jogo, pro jogo sair perfeito, né, mas por que que eu digo que o Twitter ajudou muito esse jogo? Bom, eu digo isso porque viralizou um tempo atrás um clipe de uma cena de sexo que tem ali no jogo, que simplesmente é um urso, um animal ali, que você pode acabar tendo um sexo entre um animal como um urso com um ser humano, sabe, então causou muito alvoroço por tudo que tá acontecendo ali na cena, né, e é algo que pode acontecer no jogo, cara, por mais bizarro que isso seja, teve gente que se interessou pelo jogo, pela bizarrice, pela liberdade de poder fazer tanta coisa, porque assim, que nem eu disse pra vocês no início, Baldur's Gate 3 é um jogo baseado em D&D, D&D é um RPG de mesa, num RPG de mesa, existem diversas classes, você pode ser de tudo, você pode ser o Necromonstra, você pode ser um Bardo, você pode ser um Ladino, você pode fazer o que você quiser num RPG de mesa, existem lá as classes Dragonborn, de tudo, Baldur's Gate 3 é basicamente um RPG de mesa, porque tem até escolhas ali do jogo que você acaba tendo que usar o D20, que é um dado, né, que você tem ali, de RPG mesmo, sabe, então tem de tudo de RPG no jogo, basicamente, Baldur's Gate 3 é a gamificação de um RPG de mesa, você tá jogando um RPG de mesa, só que você tá jogando um RPG de mesa interativo, basicamente, porque tá ali na tela do seu videogame, do teu PC, enfim, tá no teu monitor ali a parada acontecendo, né, na tua TV, e não num tabuleiro, né, o que era pra acontecer, E foi aí que eu acho que o pessoal da Larian Studios, o pessoal ali que pensou no marketing assim, simples, do Baldur's Gate 3, que acertou, eu acho que foi exatamente nesse ponto que eles acertaram, porque a gente sabe que esse estúdio não tem essa bala toda, que outros estúdios tem, como a Nintendo, como a Square, como a Sony, como a Santa Monica, enfim, como todas essas empresas aí grandes, elas têm dinheiro pra investir em marketing, A Larian Studios, né, o estúdio que desenvolveu o Baldur's Gate 3, não tinha essa grana pra fazer esse investimento, então simplesmente eles começaram a jogar trechos do jogo, trechos de cutscenes, enfim, trechos muito legais também, divulgando como tava o jogo, e sim, cara, o jogo tá da hora mesmo, o jogo tá maneiro, mesmo com essas bizarrices aí que acontecem no jogo, né, acontece de tudo lá, e aí o pessoal acabou sendo atraído pela bizarrice, né, sendo atraído pela loucura, Eu acho que o Baldur's Gate 3 acertou nisso, cara, acertou nisso, e se mostrou ali com grande potencial e com grande qualidade, né, porque não é pra todo mundo ter uma nota 97 no Metacritic, pra quem não conhece o Metacritic, né, eu acho que pra quem tava dormindo, pra quem tava morando na caverna e não conhece o Metacritic, bom, o Metacritic é um agregador de notas, basicamente ele agrega várias notas, seja da mídia, seja de fãs, enfim, de fãs comuns, eu digo, né, seja da galera aí que jogou o jogo, Ela mistura todas as notas, faz um misto ali e dá uma média, então vocês tem noção o que que é um jogo ter uma nota 97, cara, é uma coisa assim, maluca, e isso dita muito a como o jogo vai vender, né, qual a fama do jogo ali, através dessa nota, né, porque a nota ajuda muito na venda, né, tem empresas aí, tem empresas que botam até na capa do jogo, Esse jogo aqui, ele foi indicado ao Metacritic Awards, esse jogo aqui teve nota tal, nota 95 no Metacritic, sabe, então isso é uma arma muito forte, e agora Baldur's Gate 3 conseguiu isso, e fora que além disso tudo aí que eu tô citando pra vocês, a gente também tem que citar que Baldur's Gate 3 tem uma história de superação muito massa, né, porque esse jogo, ele tá sendo desenvolvido há anos, há anos. Se você ver, você não precisa jogar o Baldur's Gate 1 ou o Baldur's Gate 2 pra você jogar o Baldur's Gate 3, até porque o Baldur's Gate 3 você passa 100 anos depois da história do 2, né, Então, eles fazem a história ali, né, eles fazem o universo ali, o contexto do universo, muito mais pra frente, exatamente pro pessoal não se prender em jogar os anteriores, né, em jogar o 3 direto e se divertir a partir do 3, né, o que eu acho maneiro também, até porque o Baldur's Gate 2, se não me engano, é muito antigo, lá dos, tipo, 2000, 2000 e pouco, então, é um game antigo mesmo, né, o Baldur's Gate 1 também é antigo, então, foi legal lançar o Baldur's Gate 3 desse jeito, com que você não precise jogar muito, né, os anteriores. Então, pessoal, dito tudo isso, eu acho que eu consegui explicar pra vocês, mais ou menos, porque que o Baldur's Gate 3 não é superestimado, não é um jogo que apareceu do nada e, ah, isso aí é moda, é modismo, é hype, não. Então, realmente, o Baldur's Gate 3 tem uma história muito interessante de desenvolvimento, é um jogo que é interessante pela proposta, é um RPG, basicamente, de mesa, você jogando ali, é um RPGzão, raiz, batalha de turno e tudo mais, você pode customizar de tudo, o jogo te dá diversas opções de magia, feitiço, mais de 500 feitiços pra você fazer, mais de 600, mano, tem de tudo nesse jogo. Então, pra mim, isso é um jogo massa mesmo, tá, e eu criei interesse, tá, eu não era, não vou, não vou mentir pra vocês que eu era o fã, que nem eu falei, né, que eu era o maior fã de Baldur's Gate que eu conhecia. Tô sendo sincero pra vocês, eu realmente não conheci o jogo muito a fundo, mas depois da repercussão desse Baldur's Gate 3, criei interesse e posso até vir a jogar logo ou menos aí. Bom, que fique de lição aí pras empresas, que fique de lição aí pras desenvolvedoras de que, às vezes, um bom marketing, não é o marketing que gasta mais dinheiro, e sim o marketing que é mais sincero com o público. Ó, nosso jogo tem isso, isso e isso e ponto final, né. Aí foi o que o pessoal da Laryon Studios fez com o Baldur's Gate 3 e tá aí a resposta, né, tá aí a conclusão. Simplesmente o jogo com maior nota da história do Metacritic. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui embaixo se quem tá me ouvindo, quem tá me assistindo é fã de Baldur's Gate, se tem algum fã aqui de Baldur's Gate que queira defender da minha obra, meu, comenta aí embaixo, é um jogo assim que, pô, chamou muito minha atenção ultimamente também. Deixa o like aí, véi, deixando o like, você me ajuda a divulgar esse vídeo aqui pra mais pessoas, e claro, se inscreve aí, continue no canal, cara, não fica só nesse vídeo não, quero que você continue nos próximos também, e bora, mano, construir essa comunidade aqui que tá ficando muito massa, beleza? Bom, pessoal, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho